Notícia da semana, qual a principal notícia da moda que está todo mundo falando desde ontem? O retorno de Phoebe Philo, segundo o New York Times, meu amor, é a coleção autoral mais esperada de todos os tempos. Como saberemos? Não vivemos todos os tempos, mas o New York Times falou, acreditamos, realmente estava todo mundo. Que dia vai ser? Que dia vai ser? Que dia vai ser? Faz dois anos que a Phoebe Philo, ex-Cloé, onde foi parceiraça da Stella McCartney, ex-Celine, da onde tirou a marca francesa Celine de um limbo e transformou ela numa das mais desejadas do mundo. Phoebe Philo, há seis anos ela falou, ai cansei da moda, eu vou me aposentar. E aí todo mundo, ui, acabou a moda. Aí os filhinhos dela estão todos por aí, da Bottega Veneta, está todo mundo aí, né? E na Celine está o Hyde Slimane, que eu amo. Mas assim, né gente, Phoebe Philo, a mulher que vestiu as mulheres maduras, chiques, nossa, ela é foda. A inglesinha é foda. E aí ela ficou mais icônic ainda, quando ela falou, ai cansei, beijos, no auge da fama, tchau, voltou, foi ter filho, morou lá em Londres. E aí, há dois anos, ela resolveu falar que estava voltando. A volta demorou dois anos. Ontem, de manhã, entrou no ar 150 looks. Alguns deles já estavam imediatamente esgotados. Mas nesse vídeo de hoje, a gente não vai falar só da estética. A gente vai falar do quão inovadora é a marca Phoebe Philo. O que ela trouxe de inovação real. E aqui nesse canal, que está aquecendo as baterias, a gente acredita que inovação é sustentabilidade mais tecnologia, né? Então, por exemplo, sustentabilidade, ela investir em novos materiais, ela investir em processos mais limpos. E tecnologia ajuda nisso tudo, certo? Então, a tecnologia é a ferramenta que faz a sustentabilidade acontecer. Então, nós vamos ver, vamos ver um pouquinho da coleção, vamos ler o manifesto, a carta que ela colocou no site, falando Impacto. É o nome. Vamos começar por isso? Como vocês podem ver, já estou até inspirada em um dos looks, morrendo de calor. Mas estou, meu amor. Estou sem maquiagem. Porque as modelos não usaram maquiagem no lookbook que está no site. Não usaram. E eu tentei comprar, não deu pra comprar. Por quê? Porque não entrega no Brasil. Não entrega no Brasil. Pô, eu ia gastar um pouquinho, Phoebe? Olha que lindo, gente. Esse, esse. Ih, o ring light atrás. Olha que lindo este top branquinho. Custa, é um topzinho, assim, de algodãozinho. Um pouquinho mais compridinho. Custa apenas 650 euros. As pessoas estão reclamando na internet que... Ai, mas ele é lindo. As pessoas estão reclamando na internet que está caro os preços. Eu não vou entrar nisso, tá bom, gente? Acho que cada um coloca o preço que quiser nas suas próprias criações. Essa é a peça mais maravilhosa. Isso aqui não é pele de animal. Isso aqui é viscose. E ele é... Não temos preço. Não temos preço porque ele é feito sobre encomenda. Imagina, vai precisar 25 mil dólares, 25 mil euros. Vamos, vamos, vamos. Ó, tem muitas calças oversized, mas eu prefiro que fique passando aqui, ó. E eu vou ler pra vocês o que ela escreveu sobre... A sustentabilidade e o impacto da marca dela. Como a Fib Filo, que tem a obrigação, no meu ponto de vista, de fazer uma marca inovadora em todos os sentidos. Como que ela define isso? Porque hoje, gente, em 2023, você dar a vida a uma marca de uma maneira descompromissada, nem a Shein, ou só a Shein, a Fib Filo, a pessoa do luxo, consciente, uma mulher que a gente ama, que a gente valoriza. Ela não pode vir com uma marca assim, ai, olha que bonitinha essa gola nova, essa manga nova. Não é sobre isso, né? É sobre isso também. Então, vamos lá. O que que ela fala? Você chega lá nas peças, tem muito pouca descrição nas peças. Como ela só vai vender online, as peças tem, assim, o tamanho, a modelo médio, 1,80m, e tá vestindo, não sei o que. Tem assim. Mas, quando você quer saber sobre matéria-prima, você tem que clicar mais uma vez, você entra num outro negócio chamado informação. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos supor essa calçadinha. Você entra nela, aí ela abre, ó. Ixi, já tá esgotada! Gente, tem tantas peças, ó. Aí, aqui, ó. Aqui tá escrito assim, descrição. Calça de cintura baixa, de denim branco lavado. É tudo lavado pra ficar bem bonitinho. O jeans é exagerado, tem um caimento exagerado, um fit exagerado. A perna é larga, a cintura e o quadril baixo, e a bainha deve arrastar no chão. Aí, tem a modelo, veste 1m, a modelo tem 1,78m e está usando o tamanho. FR 36, que deve ser o tamanho francês de 36, né? Aqui tem 60cm de quadril, 25 de perna, 39,5 de cintura em centímetros. Aí, cadê? Cadê material? Cadê material? Aí, a gente entra aqui em information, ó. Tá aqui, tem que clicar mais uma vez. Já me deu uma irritadinha, mas tudo bem. Aí, de information, você tem feito na Inglaterra, de 100% algodão, 50% poliamida, biosource, lining. 45, lining é o forro. 45% de poliamida. Ou seja, a parte de fora é 100% algodão. A parte de dentro, o forro, o lining, que eles chamam em inglês, é 50% de poliamida biosource, biosource, que deve ser biosource, deve ser compostável, ou biodegradável, deve ser biodegradável, né? E 45% de poliamida normal. Vai saber por que ela não fez tudo de poliamida. Aí, você vai, procura, 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 e você entra no impacto da marca. Eu vou ler pra vocês e vamos ler e comentar. Estamos determinados, diz a marca, estamos determinados a criar uma casa de moda que seja social e ecologicamente alfabetizada. Gostei disso. Ou seja, eles querem aprender e querem ser conscientes, querem ser uma casa de moda conscientes, social e ecologicamente. Nosso primeiro passo foi compreender a importância do impacto geral em todo o processo de criação e entrega. Processo de criação e entrega, eles não falam de matéria-prima. Vamos ver se eles vão falar. Processo de criação e de entrega, ou seja, logística. Isto moldou o nosso foco nas principais áreas de consumo excessivo, em três áreas. Consumo excessivo, desperdício e cadeia de abastecimento. Ou seja, eles estão de olho, eles querem saber o impacto deles, da marca Fibifilo, no processo de criação e na entrega das roupas. E essa preocupação deles moldou o foco em três áreas. Consumo excessivo, desperdício e cadeia de abastecimento. Estamos comprometidos em construir produtos duradouros. Blá, 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 blá. Tudo bem, custa 6.500 euros. Não vai ser duradouro? Estamos empenhados em minimizar o desperdício e evitar a sobreprodução, produzindo notavelmente menos do que a procura prevista. Gente, já, eu vou até rir. Ai, socorro. Isso chama demanda. Eles querem fazer que todo mundo fique, nossa, agora eu estou fazendo. Nossa, já acabou. Então, assim, se eles têm uma demanda prevista de 100 peças, eles vão produzir 80. Isso é uma estratégia de marketing. Isso não é uma estratégia de sustentabilidade, Fibifilo. Desnecessário. Vou ler de novo. Estamos empenhados em minimizar o desperdício e evitar a sobreprodução, produzindo notavelmente menos do que a procura prevista. Estamos comprometidos em administrar uma cadeia de suprimentos contida e bem gerenciada. Ou seja, eles devem rastrear todo mundo, porque senão eles podem levar um processo, é mais do que obrigação. Isso aqui, até agora, foi mais do que obrigação. Gente, vocês podem notar, eu estou sem maquiagem, porque as modelos dela, inclusive a Dária, maravilhosa, estão todas sem maquiagem. Eu amo a Fibifilo, eu amo ela, a Fibifilo, justamente porque ela tem essa coisa assim, somos todas mulheres, nos entendemos, entendeu? Então, é só aparência. Então, vamos voltar. Estamos comprometidos em administrar uma cadeia de suprimentos contida e bem gerenciada. Gente, isso é obrigação dela. Obrigação de qualquer empresa hoje. Obrigação de... Isso aqui está sendo uma aula. Se você vai abrir a sua própria empresa, você tem que administrar a sua cadeia de suprimentos. Você tem que administrar a sua cadeia, tem que ser bem gerenciada, tem que ir lá ver se tem mão de obra escrava, envolvida. Identificamos... Continuando. Identificamos riscos e oportunidades de melhoria. Ou seja, ela já está se falando assim, ó, eu vou errar, hein? E se eu errar, vocês não briguem comigo, não. Porque estamos identificando os riscos e oportunidades de melhoria. Implementamos um conjunto de políticas e programas apoiados por parceiros e tecnologias que nos ajudam a reduzir o nosso impacto ao longo do tempo. Misteriosa. Quer dizer, ela está se apoiando em parceiros e tecnologias que vão ajudar a reduzir o impacto ao longo do tempo. Clique aqui para mais detalhes. Tem mais... Quer dizer, está dificultando. Tem mais um passo para você saber mais. Eu quero saber tudo. Então eu vou até o final. Vamos até o final. A medida que o nosso processo criativo e nossa cadeia de suprimentos começam para estabilizar, estamos a trabalhar para gerir o nosso impacto medindo-o, monitorizando-o e reduzindo-o continuamente. Claro, você vai medir, monitorizar e aí sim você vai tomar ações para reduzir. Porque não se reduz aquilo que não se conhece, né? Não se administra aquilo que não se conhece. Já é uma máxima de qualquer administração. Estamos empenhados em produzir moda com consciência das questões materiais do consumo excessivo. Por isso que ela colocou bem carinho, para comprar uma peça só. Estamos empenhados em produzir moda com consciência das questões materiais do consumo excessivo. Do desperdício e do nosso impacto na cadeia de abastecimento. Ou seja, até agora ela está falando que ela quer produzir pouco, para a gente comprar pouco e caro. Excesso de consumo. Ela coloca bem grande assim, aí entrou um parágrafo novo. Excesso de consumo. Nossa proposta é uma oferta contida e sem estação. É isso. Ela vai fazer roupa quando ela quiser. Aí olha, cria aí essas peças que estão aqui, ó. Não vai ter estação, acho moderno. Não vai ter estação. E uma oferta contida, que é aquilo que a gente falou antes. Ela vai fazer o tanto de peça que ela quiser abaixo da procura. Vai ter menos oferta para ter mais demanda. Ela vai ser pertinho. Nossa proposta é uma oferta contida e sem estação. Materiais e artesanato de alta qualidade. Feito à mão, né? Que eles chamam de artesanato. Materiais e artesanato de alta qualidade. E designs que mantém a relevância ao longo do tempo. Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo patavilhoso. Mas enfim. Relevância ao longo do tempo não é algo... Bom, tô chata. Então ela vai fazer o slow fashion. Tudo bem. Super produção e desperdício. Outro primeiro item foi excesso de consumo. Segundo item, super produção e desperdício. Nosso objetivo é maximizar nossa taxa de venda. Criando um equilíbrio responsável entre produção e demanda. Para nós, isso significa produzir notavelmente menos do que o esperado. Como já falamos. Pretendemos atingir uma escala que permita desenvolvimento. Produção e distribuição eficientes. Doamos resíduos relevantes do nosso ateliê a instituições de moda. Monitorizamos os resíduos nos nossos centros de distribuição. Monitorizamos os resíduos no nosso centro de distribuição? Não entendi muito bem isso. Minimizamos e reutilizamos embalagens internas e o uso de plástico. Isso é uma prática que já está se tornando normal. E mais uma vez, faz mais que obrigação. Minimizamos e reutilizamos embalagens internas. E o Brasil inteiro já faz isso. Glória Coelho, já fui lá, já faz isso. Nathalie Clá já faz isso. O Oscar já faz isso. Todo mundo já faz isso. Impacto, então o terceiro negócio. Impacto na cadeia de fornecimento. Estamos empenhados em gerir uma cadeia de abastecimento contida e bem gerida. Queremos compreender e abordar os riscos e identificar oportunidades de melhoria. Criamos um conjunto de políticas e programas apoiados por parceiros e tecnologias para reduzir nosso impacto ao longo do tempo. De novo, ela não entra em detalhes. Está muito superficial. Selecionamos um pequeno número de fornecedores ilustres. Ela está sabendo exatamente para quem ela está fornecendo as coisas para elas. Selecionamos um pequeno número de fornecedores ilustres. Eles são predominantemente europeus e conhecidos por sua qualidade artesanal. Estamos utilizando a plataforma tecnológica Fairly Made para obter transparência com nossos fornecedores. Vamos ver o que é a Fairly Made. Já fala para vocês assim que quer acabar o texto, já está acabando. Transparência com a Fairly Made. A plataforma tecnológica está ajudando eles a ter a transparência com os fornecedores. Nosso sistema de gestão está sendo desenvolvido para entender a situação ambiental e social de nossos fornecedores em cada nível. Ela está preocupada não só com ela, mas com cada nível dos fornecedores, todos os níveis de fornecedores que trabalham para ela. Definimos e seguimos um conjunto de políticas sobre produtos químicos, condições de trabalho, tecidos sustentáveis, bem-estar animal. Se o porquinho está lá felizinho, a vaquinha, por que você vai matar ele, bem-estar animal? Bem-estar animal porque vai morrer para fazer couro? Tudo bem. Bem-estar animal, gestão de resíduos, código de conduta e embalagem. Gostei de tudo, mas poderia ter começado sem bicho, né, gente? Porque já tem tantos couros legais na Europa. Tudo bem se a pessoa estivesse no Brasil, mas nas Europas. Estamos trabalhando com a Trust True Costs para compreender a nossa pegada de carbono em todas as nossas operações e cadeias de valor. Não utilizamos peles, peles exóticas ou penas em nossos produtos. Estamos mudando as nossas principais fibras, lã, algodão. Estamos mudando. Quer dizer, ela começou sem mudar e já vai mudar na próxima. Lã, algodão e viscose para opções sustentáveis e certificadas. E pretendemos alcançar isso em 2024. A Peugeot ficou dois anos fazendo e só agora? Ah, tá bom. Tudo bem. Em 2024 ela vai ter lã, algodão e viscose certificada. Quer dizer que o negócio custa 7 mil euros e a lã, o algodão e a viscose não são certificados? Ah, gente. Bom, estamos a trabalhar com especialistas do Sustainable Angle ou Sustainable. Depois quero ver o que é isso. No próximo vídeo eu vou falar o que é. O Fairly Made. Vou pesquisar e vou falar o que é o Fairly Made. O Sustainable Angle e o Sustainable. Para explorar materiais bio-inovadores e de baixo impacto. Parabéns! O cartão, o papel e o plástico que utilizamos nas nossas embalagens de pronto vestir e calçado. De red-to-air e calçado. São 100% recicláveis em casa ou em recicladoras. Olha, os plásticos são 100% recicláveis. Vai saber se tem demanda pra eles, né? Uma coisa é ser reciclável. Outra coisa é as pessoas quererem comprar pra reciclar. Ter valor de mercado. Para reduzir ainda mais nosso impacto no futuro, estamos a explorar formas de melhorar a rastreabilidade da nossa cadeia de fornecedores de couro. Poxa, meu. Todo mundo já rastreia o couro ao nível da fazenda. Quer dizer, ela quer começar a rastrear lá na fazenda. Coisa simples de fazer. Ainda mais se morando na Inglaterra. Para garantir altos padrões de bem-estar do animal. A coleção é linda. Já estão várias peças esgotadas. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouco pra ver inovação na Fib Filo. Por enquanto, passou um paninho. Fez um textinho. E voltamos em breve, então, com esses três lugares que eu fiquei muito curiosa. Fair, Fairly Made, Sustainable Angle e Sustainable. Tá? Pra vocês estilistas que ficam me perguntando mais. Estamos aí até o próximo vídeo com a grande notícia da moda. Quero vir sempre falando sempre de uma grande notícia da moda. Deixa aqui pra mim comentários do que vocês querem que eu comente. Quais são as notícias? O que vocês querem ver? Tô muito animada em fazer esse canal do YouTube. Espero que eu continue animada com a ajuda de vocês. Beijos!